Eu me chamo Marcos e hoje eu venho trazer a história da venerável irmã Maria Celeste Crostarosa, uma mulher santa que teve como amigo São Geraldo Magelo. Pois bem, vamos para a sua história. Júlia Marcela Santa Crostarosa nasceu em Nápoles no dia 31 de outubro em 1696. Filha de Paula Caldari e José Crostarosa, seu pai era doutor em direito canônico e civil. Eram 12 filhos da família. Das mulheres, três tornavam-se religiosas e dos homens, um tornou-se jesuíta, o teólogo José Bernardino. Outros dois eram formados em direito. A família frequentava a paróquia de São José Maior, em Nápoles. Júlia viveu 21 anos de idade com a família, na qual recebeu boa educação cristã. Pode estudar e aprender as atividades femininas, sempre acompanhada de uma professora ou orientadora, como era costume nas famílias importantes da época. Segundo sua autobiografia, desde os seis anos de idade começou a passar por experiências místicas. Mas seu primeiro contato com a vida religiosa foi com as carmelitas, onde permaneceu de 1718 a 1723. Neste mosteiro, Dom Tomás Falcoia, de 1663 a 1743, bispo de Castellamari, era o diretor espiritual das religiosas. Mas, quando o mosteiro foi surpreso, em 1723, ele aconselhou que Júlia passasse para o mosteiro das irmãs da visitação, em escala. Entre os dias 25 de abril e 3 de maio de 1725, irmã Júlia teve os 40 dias de revelações, dizia ela, sobre a nova fundação de um novo instituto e a regra que seus membros deveriam seguir. Quando a irmã Júlia disse essas coisas a Dom Falcoia, o bispo achou um absurdo e taxou de visionária. Assim, começou um desentendimento entre o bispo e a religiosa, que durou seis anos. A pedido do bispo, o padre Afonso Maria de Ligório foi chamado para dar a sua opinião. Afonso averigou que não se tratava de visões, e sim de revelações, e que essas eram autênticas. E mesmo porque se ainda hoje formos analisar as dezenas de páginas dos escritos de Crostarosa, não veremos nada de contradição com o evangelho, nem com a sã doutrina da igreja. Isso reforça a ideia de que a irmã Júlia tinha uma inteligência superior do bispo, bem como sua espiritualidade ultrapassava a capacidade de análise dele. Ela sabia muito bem o que dizia, o que escrevia e como o experimentava no cotidiano. Por isso, muitos ainda hoje não entendem seus escritos de profunda teologia e com fortes influências da espiritualidade basiliana. Os escritos crostarosaianos são de grande valor e de grande profundidade, ora, por sua ansiedade em mergulhar nos mistérios trinitários, como ela mesma escreveu. O Pai nos ama com amor infinito, o que é aquele mesmo amor com o qual entre o Pai e o Filho sopra o Espírito Santo. Em sua graça e amor, o Pai nos dá seu Filho de leto. Em sua humanidade assumida, o doa a nós. Nesses pensamentos, é que ela também se mostrava dotada de boa inteligência e de capacidade de raciocinar muito antes do tempo. Mandava seus suspiros amorosos a Deus muito frequentes. Era mulher de assíduas leituras, conhecedor do latim e fã das leituras bíblicas, na Vulgata de São Jerônimo. Possivelmente, seu irmão, teólogo jesuíta, O Padre Jorge Bernardino fornecia-lhe alguns livros. Seus escritos estão entre treze obras, incluindo sua autobiografia, as regras do Instituto do Santíssimo Salvador e uma novena do Santo Natal. Os demais são comentários para meditar Assim, Júlia mostrava que tinha conhecimento básico para escrever, instruir e até mesmo para enfrentar o bispo, pois se apoiava no irmão teólogo, nos irmãos juristas e em sua santa teimosia, que sempre acreditou ser inspirada por Deus. Sua história mostra e dá a prova de seu testemunho e de coerência com seus escritos. Em escala, no dia 1º de maio de 1731, começa a Ordem do Santíssimo Salvador e a irmã Júlia tomou o nome de Maria Celeste do Santíssimo Salvador. Logo no início de sua Ordem, Maria Celeste teve outras revelações sobre a fundação do Instituto Masculino e Padre Afonso de Ligório tomou a sério as inspirações da irmã Celeste, ainda que discordasse da cor do hábito religioso do ramo masculino, proposto por ela, mas aceitou o modelo de veste talar com cinto e rosário pendente e colarinho branco. As normas devidas das irmãs passaram por uma série de adaptações para o ramo masculino, mas o intuito era o mesmo, tornaram-se cópias vivas de Jesus Redentor. Afonso de Ligório e seus companheiros começaram a congregação do Santíssimo Redentor em 9 de novembro de 1732, também em escala. Tempos depois, as irmãs fundaram outra casa na cidade de Forja, onde Clostarosa passou os últimos anos de sua vida. Também foi em Forja que ela e o irmão Geraldo Magela desenvolveram uma grande amizade, tempos em que animava ao outro com conversas e cartas, em que transpareceram como pessoas de profunda mística e de intimidade com Deus. Irmão Geraldo, orientador espiritual das irmãs da comunidade de Forja, numa carta no dia 8 de março de 1755, escreve a Maria Celeste, dizendo, Vossa Reverendíssima me fará o favor de saudar todas as minhas irmãs. Rezem todas a Deus por mim. Como tantas vezes me prometem, aí, Vossa Reverendíssima, faça-o por obediência. Maria Celeste se alegrava com a presença de Geraldo. Os dois pareciam que tinham aquela amizade como São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, próximas também nas diferenças das idades. Maria Celeste, em seus escritos e no testemunho deixado, nos mostra aquele que soube amar e se consumiu por amor à humanidade. Era a festa da exaltação da cruz. No dia 14 de setembro de 1755, irmã Maria Celeste participou da solene celebração pela manhã com suas irmãs, mas pouco tempo depois sentiu um mal-estar. Seu confessor só pôde comparecer à tarde, quando ela recebeu os últimos sacramentos. Faleceu por volta das 15 horas, aos 59 anos de idade. Assim, foi a vida dessa incansável napolitana, mística, santa, inspiradora das redentoristas e dos redentoristas. Em escala, o convento das irmãs redentoristas sempre foi uma referência. Ainda hoje lá, se encontra um grande grupo de monjas, alegres e vivazes. O povo também cultiva a fé, a esperança e a solidariedade sob a inspiração de Maria Celeste. Ela, ainda que monja, continua tendo um ardor missionário que atrai e impulsiona. É possível que suas inspirações embasadas na encarnação do verbo no Cristo, presença viva, que soube amar até consumar tudo na cruz e no alimento que sustenta o palpitar da vida na Eucaristia, faça ressonância ainda hoje. Desde 1911, fala-se em seu processo de beatificação, que foi oficialmente aberto em 1987. Atualmente, os redentoristas mantêm conventos em diversos lugares do mundo, inclusive no Brasil, em Tu, São Paulo. Pois bem, meus amigos e amigas, terminamos essa linda história, que é um testemunho vivo para todos nossos irmãos redentoristas que estão aqui presentes na cidade aparecida, que mantêm e evangelizam a casa da mãe aparecida. Oremos por todos os irmãos, por todos os irmãos padres, pelos bispos redentoristas, como pela toda a congregação. Rezemos também por todos nossos irmãos que estão vencendo o coronavírus. Rezemos para que esta vacina seja para todos, como o Papa mesmo nos instruiu. Rezemos. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Venerável Irmã Maria Celeste Crostarosa, intercedei por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligoro e São Geraldo, rogai por nós. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de ativar o sininho e de compartilhar. Fique com Deus com as bênçãos da bem-aventurada Virgem Maria. e com as bênçãos Amém.